Música Criada pela reforma administrativa, a Secretaria de Habitação vai ser comandada pelo engenheiro e corretor de móveis Alexander Ramos. Atual presidente do Conselho Deliberativo da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande, entidade que presidiu de 2006 a 2008, subdelegado regional do Conselho de Corretores de Móveis E segundo o secretário da Associação Comercial e Empresarial, Alexander conta sobre como recebeu a notícia. O futuro secretário fala sobre os desafios. Alexander ainda se prepara para iniciar os trabalhos no dia 1º de janeiro de 2013. Para saber mais sobre o processo de transição, acesse o blog transição.praiagrande.sp.gov.br e curta a nossa página facebook.com.br Prefeitura PG